Em uma época em que a conexão com a cultura local é tão valorizada, os guias de João Pessoa desempenham um papel fundamental. Quando o turista chega em João Pessoa, ele vai focar no sol, no mar e na história. História, cultura. Então o turista, quando ele chega aqui, ele fica encantado com a história de João Pessoa. João Pessoa, o homem. Fica encantado com a história de João Pessoa, a capital. A história da nossa bandeira. Por que a bandeira da Paraíba é preta e vermelha e tem o nome nego, que muitas pessoas falam nego. Então tudo isso, quando você vai contando para o turista, o turista faz aquele filminho na cabeça dele e ele fala assim, caramba, eu não pensei que era desse jeito. E é mais do que eu pensava. O nome Paraíba, como as pessoas falam assim, aquela ali é Paraíba, aquela ali é Paraíba, tem muita gente que não sabe nenhum significado do nome. Porque é um nome indígena, Paraíba. Então tem muitas pessoas que não sabem. E a tradução de um Paraíba, por exemplo, rio difícil de navegar. Mas as pessoas imaginam quando está nos chamando de Paraíba, acha que está xingando. Mas está simplesmente nos chamando de rio difícil de navegar. Antes de eu ser guia, era assim, um prédio velho, uma casa velha, uma praça velha, uma igreja velha. Mas quando você começa a estudar a história da sua cidade, aí você começa a ver a cidade com os olhos diferentes. Então se você não teve o privilégio de um dia fazer um city tour dentro de João Pessoa, para conhecer a história da cidade, o que era um prédio velho para você, uma praça velha para você, começa a ter sentido e começa a ter história. Isso que é o bom. Porém, é necessário ficar atento a alguns requisitos básicos ao escolher o seu guia. Para eu ser guia, o que é que eu precisei fazer para eu ser guia? Gostar de pessoas, as pessoas do atendimento. Segundo, você fazer o curso de guia, porque a nossa profissão é regulamentada. Então, por exemplo, você é repórter. Vamos imaginar que você sabe muita coisa sobre a história de uma pessoa, mas você não pode entrar no ônibus e guiar. Porque se você estiver fazendo isso, você está exercendo a profissão ilegalmente. Porque essa carteirinha que eu tenho no pescoço aqui, ela é federal. Então, para eu ter essa carteira, eu tive que fazer o curso de guia, que é um curso a nível técnico, para que você possa receber a sua carteira e assim você entrar nos carros e poder guiar. Então, ah, eu sei da história da cidade, eu vou guiar. Eu sou um professor de história, eu posso entrar no carro e eu vou guiar meio mundo de pessoas dentro de um ônibus, porque eu sei a história de trás para frente, e eu vou guiar. Não pode, porque se você estiver fazendo isso, você está exercendo a profissão ilegalmente, porque existe o curso de guia e nós temos a credencial para isso. Então, a pessoa, ela quer guiar, ela quer ser guia, ela vai ter que procurar uma instituição para fazer o curso de guia e depois de um ano e dois meses, ela terminar o curso dela, ela dar a entrada no cadastro para pegar a carteira dela. Por exemplo, aqui na frente tem a minha carteira. Aqui atrás tem essa parte, tem o cadastro. Quer saber se minha carteira é original? Se ela é falsa ou não? Então, é só você pegar o seu celular, apontar para o QR Code, aqui vai dar todos os meus dados. As nossas carteiras, elas têm validade de cinco anos. Então, por exemplo, a minha está até acho que em 2028. Quando foi em 2028, eu tenho que renovar a minha carteira, porque se eu não renovar a carteira, eu estou trabalhando de forma errada. Aí existe o guia de turismo regional, regional, que no caso eu sou guia regional Paraíba, existe o guia de turismo nacional e América do Sul. Quando eu fiz o meu curso de guia há 13 anos atrás, eu fiz tudo junto, guia regional, nacional e América do Sul. Eu posso levar qualquer turista para qualquer lugar do Brasil e da América do Sul. Porém, quando eu chego no outro estado, eu não posso guiar. Eu tenho que passar o meu grupo para uma pessoa daquele estado guiar. Além de buscar uma rota ágil e segura, o guia turístico procura levar os visitantes e turistas a um ambiente criativo, curioso, cultural e histórico. O local em que o guia Ângelo escolheu para a gente dar essa entrevista é o Hotel Globo. Por quê? Por que o Hotel Globo, rapaz? Porque tudo começou aqui. Você sabia? A capital da Paraíba começou em 1585. 5 de agosto de 1585, ali, as margens daquele rio, chamado Rio Sanhauá, que significa Peixe da Boca Mole. Então, esse Hotel Globo aqui é o primeiro hotel de luxo da cidade de João Pessoa de 1928. Resumindo, a turma que tinha dinheiro no passado não morava na praia. Quem tinha dinheiro morava aqui na parte histórica de João Pessoa, na parte antiga da cidade, e a evolução vai sentir do praia. Então, João Pessoa começou das margens do rio e a evolução vai para a praia. Então, o nosso crescimento foi de dentro para fora, diferente de outras capitais. Entendeu aí? Por que eu escolhi o Hotel Globo? Porque tudo começou aqui, as margens do rio Sanhauá, e aqui chamado de Porto do Capim. Há mais de 12 anos na profissão, o Ângelo não apenas conduz visitantes pelos pontos icônicos de Jampa. Ele compartilha histórias cativantes e sempre se surpreende ao final de cada passeio pela cidade. Todo dia é uma emoção diferente, porque todo dia é pessoas diferentes que você atende e tal, mas o que vai brilhar o meu olho é o passageiro, no final do dia, ele fala assim para mim, cara, valeu a pena. Tchau, tchau. Tchau.